Vocês hoje não trouxeram o Mickey e Serpente, o Tom pode apresentar melhor, mas todo ano é um bichinho diferente, não é Tom? Pois é, e eu vou explicar também a importância disso, mas posso mostrar primeiro quem veio comigo? Pode, pode mostrar. Então vamos lá. Hoje eu não trouxe o Mickey e Serpente, mas eu trouxe o Mickey original, né? Na verdade eu trouxe quatro, vou pegar aqui duas, que são bem icônicas. Gente, não sei se dá pra ver daí, mas é um rato pelado, é um rato pelado. Esse aqui é um rato pelado, exatamente. Pode segurar? Pode, pode sim, é a rata ali. Ele escapa? Não, 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 traz ela juntinho do corpo assim, exato. Então, pera aí que eu vou pegar todo mundo. Nossa, ele não tem pelo, é muito gostoso. Exato, é o mesmo animal, mas ele não tem pelo. E vamos lá. Escapa. Gente, muito bonitinho. Qual que é a importância da gente estar trazendo esses animais aqui? É justamente aquilo que a gente estava falando, de cativar as pessoas. Os adultos, por uma questão de experiência com esse tipo de trabalho, até mesmo em casa, é muito difícil você mudar. Daqui a pouquinho, galera, daqui a pouquinho. A galera já está aqui. É, então, porque chama atenção. E é, de certa forma, é isso que a gente precisa, que a gente quer, para poder transmitir a informação ambiental. Obviamente que eu não estou aqui expondo os animais. Eles estão acostumados a ambientes, eventos com barulho, inclusive, tá? Se eles me derem qualquer tipo de sinal, a gente vai respeitar, justamente para não ter problema. Tanto é que eu nunca tive. Mas, de fato, ó, de repente eu saquei as ratas, parou geral aqui. E por quê? Porque chama atenção. Então, eu chamo elas de minhas embaixatrizes da educação ambiental, da mesma forma que a serpente que me acompanhou ano passado, justamente para poder criar uma experiência para o pessoal e aquela informação ficar marcada. Então, tipo, nossa, toda vez que ele vira aquela foto com um rato pelado, com um animal diferente, aquilo vai trazer lembranças no sentido de promover a mudança de fato. Então, né, não é uma mão no bicho. Todo contato que a gente tem é sempre muito organizado e também a informação é passada durante esse contato no sentido de os ratos, por exemplo, e as baratas limpas que a gente escolheu para essa edição. É, eles trouxeram as baratinhas também. Daqui a pouco, aguardem. Se der para mostrar, a gente mostra. É no sentido que, assim, o rato, a barata, ele existe na natureza e ele tem uma função biológica fundamental, né? Por que ele se torna sujo? E aí entra o link com elas. Elas não são sujas por quê? Porque elas nunca tiveram contato com o lixo e com o esgoto. Daí a gente linka com a importância de você destinar corretamente os resíduos, traduzindo, jogue o lixo no lixo, né? Para não transformar animais que não têm nada a ver em monstros. Porque eles existem da forma limpa e eles existem de uma forma que, se bem cuidados, bem condicionados, a gente pode até ter esse tipo de contato. Essa é a intenção do nosso trabalho aqui hoje e em todos os eventos que eu faço em parceria com a Mari e com o seu lixo meu, né, Mari? Basicamente, nenhum desses animaizinhos, eles são sujos. É a gente que contamina eles. É, é que assim, eles arrumam a comida deles, como eles comem de tudo, em ambiente mais fácil na cidade, é no esgoto e no lixo. Só que aí eles conseguem sobreviver lá, porque são muito resistentes, muito adaptados, mas eles se contaminam e passam a se tornar um problema, inclusive, de saúde pública, né? Transmitir doenças para nós e para outros animais. Então, a gente precisa entender por que acontece. A culpa não é do rato. A culpa é da forma com que o ser humano lidou com o descarte de resíduos, com essas questões aí de poluição no meio urbano, que acaba facilitando, né, com que eles se tornem animais sujos e vetores de doença. Mas é um animal como qualquer outro e eles estão aqui para mostrar isso e para gerar essa mudança de consciência, principalmente nas crianças, né, que estão mais abertas a receber o conhecimento sem nenhum tipo de preconceito. E, assim, já já você vai mostrar as baratinhas, mas, ah, eu tenho medo, eu tenho nojo de barata, mas aí você não separa seu lixo, você deixa ali o lixo na lixeira dias também, aí as baratas vão vir, né? Os rato vão vir. Naturalmente, exato, naturalmente. Então, se você tem nojo de barata, não seja porco para atrair as baratas, porque, infelizmente, a realidade urbana é essa. Se elas tiverem uma facilidade de arrumar comida, seja da forma que for, porque são animais decompositores. Espera aí que eu já pego e a gente fala melhor delas. Deixa eu guardar minhas meninas aqui. Vamos guardar o miguel. Essa é Cláudia Rata. Cláudia Rata! Cláudia Rata. Você está na mão com Rata Li. Rata Li. E aqui no meu ombro tem Ctrl-C e Ctrl-V, que são filhas da Rata Li. É. Espera aí, não. Mas, assim, elas são filhas da Rata Li, mas elas são peludas. Exato. A genética dos ratos, ela muda muito, né? Aliás, só voltando Cláudia Rata aqui, eu tenho elas com essas especificidades genéticas justamente porque Cláudia Rata é uma rata da cor que os ratos ocorrem na natureza e no meio urbano. Camuflada, animal noturno, né? Dessa corzinha que a gente chama de selvagem, ela sobrevive muito bem. As gêmeas Ctrl-C e Ctrl-V são albinas, que são aqueles ratos que o pessoal está mais familiarizado. Então, para quebrar um pouco aquele paradigma do rato sujo, elas são bem importantes. Elas têm a corzinha do rato de laboratório, né? Então, é mais fácil aproximar o contato de alguém que está com medo com elas. E esse aí é o caso extremo, né? Porque... Isso já não deu atenção. Ela quebrou todos os paradigmas. Exato. Mas também tem um ponto muito interessante que eu gosto muito de trabalhar com ela, que é assim, o pessoal fala, nossa, mas é um animal tão estranho. Eu falei, olha para o seu braço. Ele parece mais com o braço. Dessas aqui ou dessa daí? Então, para você ver como as pessoas... É um negócio tão diferente que as pessoas param de pensar que ela, de todas aqui, é a mais parecida conosco. Olha bem nos olhinhos dele e vê se não é bonitinho. É bonitinho. É que biólogo é suspeito. Biólogo acha tudo que é estranho mais bonito que o normal, né? Então... Eu também sou... Eu amo. Eu pego todo quanto animal. Se é lagartixa, sapo... Quer animal. Quer guardar ela para não ficar... Vamos guardar a rata ali. Dá para mostrar as baratas? Dá, né? Qualquer coisa eu levo mais perto ali da câmera. É, leva mais perto da câmera. Vem cá, rata ali. Vem cá, rata ali. Elas são rápidas demais para a gente soltar. Mari, segura para mim, por favor. A gente nunca imagina quando a gente vai fazer algo pela primeira vez, né? Eu nunca segurei um rato pelado. Olha só a oportunidade. Nem um ramos, eu acho. Só porquinho da Índia. Só porquinho da Índia. Pois é, mas isso entra justamente naquela questão de criar uma experiência para as famílias que estão aqui visitando. Sabe? É o que você falou. Você vai esquecer que uma vez na vida você pegou um rato pelado? Jamais. Jamais. Então... E a informação ambiental linkada com essa experiência que a gente promove é o que vai causar a pequena mudança. Sim. Principalmente nas crianças. Incrível. É por isso que se eu começar a falar eu vou até me emocionar porque eu tenho muito orgulho de fazer isso ainda mais em parceria com a Mari porque a gente sabe, a gente consegue medir que isso de fato vai fazer a mudança, entendeu? Incrível, incrível. E essa aí é quem? Essa é a Dorothea. Dorothea. Vamos aproximar aqui para mostrar. Está em foco? Caraca, eu nunca vi uma barata desse tamanho. É. Então, ela tem um tamanho bem parecido com a barata que a gente está acostumado, né? Que é a Periplaneta Americana. Ela tem esse nome, Periplaneta, porque ela tomou conta do planeta através do ser humano. Mas essa daqui não é ela. Essa daqui é uma barata brasileira de floresta que a gente chama de barata das cavernas, mas a gente encontra ela basicamente em todo lugar. E assim, isso aqui é um animal que é fundamental na natureza porque ele é o lixeiro da natureza. Quando um animal morre, quando um animal faz cocô, quando cai uma fruta, uma árvore, quem que vai decompor aquilo? Se não tiver ninguém para decompor, vão ser os fungos e bactérias que vão espalhar doenças dentro da floresta e que podem refletir em nós também. Então, barata, urubu, jabuti, besouros, esses animais que a gente às vezes não dá a mínima ou até tem nojo, na floresta eles têm um papel fundamental, inclusive, para controlar doenças que vão chegar na gente. Na cidade é a mesma pegada do rato, né? Como é um animal bem adaptado, come de tudo, acaba sendo mais relacionado à questão do lixo e se torna um problema de saúde pública. Mas não é toda barata que é suja e a barata da cidade só é suja porque a gente... E você contra a Manuela. Exato, todos nós, né? De certa forma. Então, cabe a nós reverter essa situação pelo nosso próprio bem também, diga-se de passagem. E eu quero desbloquear o medo que eu tenho. Ah, vamos lá. Essa daqui é perfeita para isso. Edu, eu vou tirar o meu celular. Você vai filmar esse momento. O Edu está aqui do lado para... Para garantir aí, se der alguma coisa errada. Eu vou segurar a Doroteia. Vamos lá? Eu estou aqui de garoto de palco. Mas ela é tranquila, tranquila. Ai, que legal. Vem, Doroteia. Isso. Aí. Ela não quer. Ela vai. Ah, não acredito, gente. Viu só? Ó, é inofensiva. Aí explica da anteninha, né? Que tem muita gente que tem pavor das anteninhas. Porque estão se mexendo, é porque é assim que ela sente o ambiente. Eu acho que é mais o pavor das perninhas se mexendo, que a gente tem. E do que foi passado como sociedade. Que, ai, nojo de barata. Barata é suja, barata... Então, assim, a gente precisa abrir mais a cabeça e entender isso. Os bichinhos não têm culpa de nada. Não. Exato. E vale frisar, galera. Não estou falando para vocês saírem por aí pegando rato, pegando barata. São animais nascidos em criadouros. Tudo legalizado. Limpinhos. Vivem comigo. E eu sempre friso isso, principalmente no contato com as crianças, né? Porque, assim, vai ter uma experiência legal com bicho desses, mas não é para repetir fora daqui. Porque... Ah, está tudo bem. Porque aqui tem todo um contexto. Ela é treinada. Não, ela também é toda coberta de quitina. Ela tem mais um esqueleto que protege, né? Inclusive, é aqui no carpete. Essa é uma barata raiz, né? Olha a casquinha dela. Exato. Uma barata de floresta, literalmente. Então, é isso. Não saia por aí pegando baratas, mas também não jogue o lixo fora do lugar certo, porque senão a gente transforma esses e outros animais em sujos, em vetores de doença. E quem paga por isso somos nós mesmos. Então, não tem nada de inteligente nisso. Nossa, é incrível. Uma ótima forma de conscientizar as pessoas. Eles, literalmente, pararam aqui a feira. A galera fez fila para olhar. E, Tom, fala um pouco do seu projeto Bicho Paulistano. O Instagram é Bicho Paulistano. Em qualquer rede social, Bicho Paulistano, vocês vão me encontrar. E aí, vocês também vão ver vários trabalhos que a gente fez em parceria, cursos, etc. Eu estou sempre produzindo e publicando conteúdo aí relacionado ao meio ambiente, né? Então, sigam lá que tem bastante conteúdo animal. E, Mariana, a empresa que quiser trazer essa conscientização no seu ecossistema, como que funciona? Se ela procura vocês? Isso, a gente tem um site, né? www.seulichomeu.com.br Tem o Instagram, arroba Seulichomeu. Então, é só entrar nessas duas mídias que tem lá o celular de contato. Perfeito, perfeito. Vocês querem dar algum aviso, algum recado, alguma consideração? A gente vai estar aqui, né? Mais um pouquinho. Então, venham, participem, né? Dá tempo ainda. Dá tempo de conhecer os ratinhos, de pôr a mão na barata como você pela primeira vez, né? Uma barata super bacana, limpinha. A Doroteia. É, então a gente vai estar aqui hoje na Shimano Fest pra justamente interagir e promover essa educação ambiental com vocês de uma forma alegre, né? Uma forma diferente. Sim. E onde que vocês estão aqui na Shimano Fest? A gente tá no Espaço Kids, bem ali na entrada do Portão 12. Super fácil de encontrar a gente, né? E vem pra cá, galera. Tá muito legal esse ano, né? Como todos os anos, mas esse ano... Tá imensa, gente. Tá imensa. Tá imensa, tá impressionada. É muito bom estar aqui de novo. Cada vez maior. Então é isso. Aproveita o convite aqui da Mariana e do Tom. Vem pra feira hoje até as 17 horas. Lembrando que precisa se inscrever através do link que está na bio da Shimano Fest e trazer 1, 2, 3, 4 quilos de alimento. Muito bom não saber dessa parte, mas que bom. Melhor ainda. Pode trazer 1 quilo de alimento, mas se quiser trazer mais, se puder trazer mais, você é muito bem-vindo. Obrigada, pessoal. Obrigada a vocês. Sempre uma honra estar aqui. Tamo junto. Tamo junto. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.